Você acredita que somente visualizando a prática de exercício físico é capaz de aumentar a sua força muscular? Então, se você não acredita ou se você acredita, fica aqui que eu vou te mostrar a pesquisa que de fato trouxe essa realidade para algumas pessoas que praticaram o ensaio mental. É isso mesmo. Nós estamos fazendo aqui o estudo do livro Dr. Joe Dispensa. Estamos no capítulo 2, onde ele traz o conceito do momento presente. E antes de mais nada, para que você possa receber sempre em primeira mão esse conteúdo, já vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, porque o YouTube distribua mais pessoas. Vou pedir também para você comentar o que você está achando dessa série, esse estudo. Estou fazendo vídeos mais curtos de entre 20 a 25 a 30 minutos para que você possa entender melhor. Vou dividir os capítulos para trazer mais leveza. E eu vou pedir, claro, para você o que? Compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação de como se tornar sobrenatural. Então vamos à aula de hoje, simbora. Como eu falei na aula anterior, eu tinha dito sobre a questão da pesquisa, onde pessoas que se imaginaram fazer flexões de bíceps tiveram um ganho de 13,5%. Agora, uma outra pesquisa mais recente, olha, eu vou ler para você. Mais recente, uma equipe de pesquisa composta por cientistas da Universidade do Texas, em Santo Antônio, a Clínica Cleveland e o Centro de Pesquisa de Fundação Klessler, em West Orange, Nova Jersey, pediu aos sujeitos para visualizar contração dos músculos flexores do cotovelo. Ao fazer isso, eram orientados a instigar os músculos a flexionar com toda a força possível, adicionando uma firme intenção à forte energia mental, em sessões de 15 minutos, 5 dias por semana, durante 12 semanas. Um grupo de sujeitos foi orientado a usar o que é chamado de imagens externas ou de terceira pessoa, imaginando-se a praticar observando em uma cena mental separada da experiência, como ver um filme. Outro grupo foi instruído a usar a imagem interna ou a primeira pessoa, imaginando que o corpo, naquele momento exato, estava fazendo o exercício, tornando-se o mais imediato e realista. Um terceiro grupo de controle não treinou. Então, o grupo que usou imagens externas, bem como o grupo de controle, não mostrou mudanças significativas, ou seja, a imagem externa estava vendo como um filme. Já aqueles que praticaram mentalmente e internamente com a maior realidade possível, houve um aumento de força de 10,8%. Outra equipe de pesquisadores da Universidade de Ohio engessou o pulso de 28 voluntários por um mês, garantindo que não conseguisse mover a região nem sequer. Metade do grupo praticou exercícios mentais por 11 minutos diários, 5 dias por semana, imaginando que flexionavam os músculos do pulso engessado, enquanto permaneciam completamente parados. A outra metade, o grupo de controle, não fez nada. No final do mês, quando todos os gestos foram tirados, o músculo do grupo imaginário estava duas vezes mais forte que os outros grupos de controle. Então, esses três estudos, foram três estudos que eu falei, mostram como o ensaio mental não só muda o cérebro, como também pode mudar o corpo só pelo pensamento. Em outras palavras, praticando comportamentos mentalmente e revelando de forma conscientemente a atividade de regularidade, o corpo dos sujeitos pareciam ter executado as atividades fisicamente, mas eles nunca fizeram exercício. Aqueles que acrescentaram um componente emocional de fazer o exercício com todo esforço, possivelmente tornaram a experiência ainda mais real e o resultado mais pronunciado. Então, olha só pra você ver. Deixa eu contar uma história aqui. Você já lembra que eu falei que eu já fiz a septoplastia? Eu lembro que em uma das cirurgias, eu acho que foi a terceira vez, porque teve uma que foi em 2001, eu não fiz nada, eu não estudava nada disso aqui, eu só me dei a autossugestão e me lasquei, porque na segunda cirurgia que eu fiz, no quinto dia, houve o mesmo sangramento da primeira, e na terceira, da segunda pra terceira, eu fiz o ensaio mental, eu saí do hospital e saí. E nesse aspecto aqui, nessa vez, o que eu fiz? Eu já conhecia esse estudo, não desse livro, eu já tinha visto em outro livro. Eu não lembro qual é o livro, mas eu lembro que isso foi falado num curso que eu fiz do Paulo Vieira, método cis, ele conta essa experiência. Não tirada desse livro, mas eu acho que era de um outro livro, que eu acho que é bilionários. Acho que é alguma coisa assim que chama o livro, se eu me recordo bem aqui. E aí eu fiz essa prática. Eu ficava todos os dias, imaginando, trazendo toda a realidade que eu estava fazendo academia, mentalmente, internamente. Certo? Eu fiz esse ensaio mental. Eu lembro que eu contei isso pra um personal trainer lá, que treinava na academia lá, que era responsável pela academia, e falava, ah, então agora não precisa mais de um personal trainer. Eu falei, a questão não é essa. A questão é que se você fizer um ensaio mental, há um ganho de força muscular. É a mesma coisa do Michael Phelps. Eu não sei se você sabe, mas um dos recordes mundiais de Michael Phelps foi batido com os olhos fechados, porque o óculos dele entrou água, certo? E ele bateu o recorde mundial, porque ele fazia não só os treinos físicos na piscina, como também era induzido pelo seu treinador a fazer as visualizações dele dando a braçada. E ele conta aqui, como ele sabia o número exato de braçadas que ele tinha que dar, então isso facilitou ele fazer até mesmo aquela virada olímpica. Então olha o poder do ensaio mental. Certo? E agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que? Gente, epigenética. Epigenética, exatamente. Fazendo as mudanças genéticas. O que que é? Antes pensávamos que os gênios criavam doenças e que estávamos à mercê do nosso DNA. Assim, se muita gente de uma família havia morrido de doença cardíaca, presumíamos que a chance de um indivíduo dessa família desenvolver doença cardíaca era muito alta. Sabemos agora pela ciência da epigenética que não é o gene que cria a doença, mas o ambiente que programa os nossos genes para criar a doença. E não é só o ambiente externo, fumaça de cigarro ou peticisa, por exemplo. Mas também o ambiente interno, dentro do nosso corpo e fora das nossas células. O que quero dizer no ambiente dentro do corpo? Como falei anteriormente, emoções são feedbacks químicos, produtos finais de experiência do ambiente externo. Então, quando reagimos a uma situação em nosso ambiente externo que produz uma emoção, a química interna resultante pode sinalizar para os nossos genes ligarem, produzindo uma expressão aumentada do gene, a regulação ascendente. Ou desligarem, produzindo uma experiência diminuída do gene, a regulação descendente. O gene propriamente dito não muda. A expressão do genes que muda. E essa expressão é o que mais importa. Porque é o que afeta a nossa saúde, a nossa vida. Portanto, embora alguém possa ter uma predisposição genética para uma doença em particular, seus genes continuarão expressando saúde em vez de expressar a doença. A pessoa não desenvolverá a condição e permanecerá saudável. Ah, começou a pegar aí, né? Então, olha só. Para uma célula produzir, olha que interessante o que ele vem dizer. Pense no corpo como um instrumento afinado que produz proteínas. Cada uma dessas nossas células, exceto as células vermelhas do sangue, produz proteínas responsáveis pela estrutura física e funções fisiológicas do corpo. Por exemplo, células musculares produzem proteínas específicas conhecidas como actina e miosina e as células da pele produzem as proteínas como colágeno e elastina. Células do sistema imunológico produzem anticorpos. Células da tireoide produzem tirocina. Células da medula óssea produzem hemoglobina. Algumas células dos olhos produzem queratina, enquanto as células pancreatas produzem enzimas com prótese, lipase e amílase. Não há nenhum ou... Não há um órgão ou um sistema no corpo que não produza ou dependa de proteína. Certo? Elas são partes vital do sistema imunológico, da digestão, reparação celular, estrutura óssea e muscular. Diga uma estrutura e proteínas estarão lá. De forma muito real, portanto, a expressão das proteínas é a expressão da vida e é igual à saúde do corpo. Para uma célula produzir uma proteína, um gene tem que ser expresso. E esse é o trabalho dos genes, facilitar a produção de proteína. Quando o sinal do ambiente fora da célula alcança a membrana celular, a substância química é aceita para receptor externo à célula e se dirige ao DNA dentro da célula. Ali o gene produz uma nova proteína igual ao sinal. Assim, se a informação que vem de fora da célula não muda, o gene continua produzindo a mesma proteína e o corpo permanece igual. Com o tempo, o gene começa a regulamentação descendente, certo? Como se fizesse uma cópia de uma cópia de uma cópia, fazendo o corpo expressar uma qualidade diferente de proteínas. Então, assim, o que ele vem dizer? Você pode pensar nesses genes como um sustentáculo da conexão mente e corpo, pois eles fornecem um elo entre pensamentos e corpo, permitindo-nos influenciar a saúde física por meio de vários comportamentos, meditação, prece, rituais sociais, por exemplo. Quando alteramos-nos desta maneira, às vezes, em questões de minutos, os genes podem ser transmitidos para a próxima geração. Assim, quando você modifica suas emoções, pode modificar a expressão dos seus genes, ligado a alguns e desligando outros, porque envia um novo sinal químico para o DNA, que pode, então, instruir genes a produzir diferentes proteínas, regulando para mais ou para menos, a fim de criar todo tipo de novos blocos de construção que podem mudar a estrutura e o funcionamento do seu corpo. Olha que interessante, né? Olha o exemplo que ele cita. O seu sistema imunológico foi submetido a viver emoções do estresse por muito tempo e ativou certos genes de inflamação e doença. Você pode ligar novos genes para crescimento e reparação e desligar os genes de reparação e doença. Isso está parecendo muito com o caso da Ana, né? Que curou ali o seu câncer, produziu, como também curou. Então, é assim que você pode recondicionar com sucesso o seu corpo a uma nova mente. Certo? Como leu antes, neste capítulo, se você vive pelas mesmas emoções todos os dias, seu corpo acreditará que está nas mesmas condições ambientais. Esses sentimentos o influenciam a fazer as mesmas escolhas, levando a demonstrar os mesmos hábitos, que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções novamente. Olha que interessante. E se a circunstância da sua vida muda para o melhor? Isso não deveria mudar um ambiente químico que cerca as suas células? Sim. Isso acontece, mas não o tempo todo. Se você passou anos condicionando o seu corpo a um ciclo de pensamentos, sentimentos, e depois sentindo e pensando sem perceber também que condicionou o seu corpo a se tornar dependente dessas emoções, não há como mudar. Aí, apenas mudar o ambiente externo, arrumar um novo emprego, por exemplo, não necessariamente rompe o vício. Assim como alguém depende de drogas não conseguiria romper o vício só por ganhar na loteria ou se mudar para o Havaí. Por causa do ciclo pensamento e sentimento, mais cedo ou mais tarde, depois da novidade da experiência se esgotar, muita gente retorna ao seu estado emocional base e o corpo acredita que está na mesma condição antiga que a experiência, as mesmas antigas emoções. Interessante, né? Então, sim. Se você tivesse passado anos condicionando o seu corpo para depender da infelicidade, você acabaria voltando à antiga emoção. Por quê? O seu corpo sentiria falta da substância química. Seu ambiente externo pode ter mudado, mas seu corpo sempre vai acreditar mais na química interna do que nas condições externas. Então, igual a galera está mudando aí toda para Alphaville por conta de um expert que está lá. Certo? Ah, todo mundo está indo para lá. Ah, vou lá. Ambiência. Ambiência. Meu, mas se a sua ambiência externa não é capaz de mudar a sua ambiência interna, como está provando aqui. Por quê? Seu ambiente externo pode ter mudado, mas seu corpo sempre vai acreditar na química interna. Por isso, permanece emocionalmente preso ao antigo estado do ser, viciado nas antigas emoções. Essa é apenas uma outra maneira de dizer que você vive no passado. Como a química interna não mudou, você não pode modificar expressões de seus genes para produzir novas proteínas, a fim de melhorar a estrutura ou o funcionamento do seu corpo. Por isso, eu digo que você tem que pensar mais do que sente para fazer as mudanças reais, duradouras. Então, assim, você tem que mudar também o seu interno, porque senão você não vai, o quê? Produzir emoções. Então, aqui, ele vem com um estudo, né? Ele vem com um estudo trazendo uma... O que aconteceu em um dos trabalhos que eles fazem lá, né? Olha aqui. No inverno de 2016, em nossa oficina avançada em Tacoma, Washington, minha equipe e eu fizemos um estudo sobre o efeito das emoções elevadas na função imunológica. Ciência. Colhendo amostras da saliva de 17 sujeitos deste teste no início da oficina e 4 dias depois na conclusão. Mediamos a imunoglobina A, certo? IGA. Um marcador de proteína para a formação do sistema imunológico. IGA é a substância química incrivelmente poderosa, uma das proteínas primárias responsáveis pelo funcionamento imunológico saudável e pelo sistema de defesa interna, certo? Durante nossa oficina de 4 dias, pedimos aos participantes do estudo para entrar em estados emocionais mais elevados como amor, alegria, gratidão por 9 a 10 minutos, 3 vezes por dia. Então, olha uma prática aí. Sentir-se emoção elevada de amor, de gratidão e alegria, que é o movimento AGA, de 9 a 10 minutos por dia, 3 vezes no seu dia, certo? Então, assim, se pudéssemos elevar nossas emoções, especulamos poder melhorar nosso sistema imunológico? Em outras palavras, nossos alunos poderiam estimular os genes para IGA apenas com a mudança do estado emocional? Olha os resultados. Os resultados nos impressionaram. Os níveis de IGA subiram em média 49,5%. A média normal do IGVA varia de 37 a 87 miligramas por decilitro, mas algumas pessoas tinham mais de 100 miligramas decilitros no final da oficina. Caraca, hein? Ao alcançar esses estados emocionais de emoção elevada, mesmo que só por alguns dias o corpo do sujeito começou a acreditar que estava em um novo ambiente e assim foi capaz de sinalizar por novos genes e alterar sua expressão genética. É, que interessante, né? Isso significa que você pode não... que você pode não precisar de uma farmácia ou substância exógena para se curar. Você tem dentro de si o poder de ativar os genes que produz IGA em poucos dias. Algo simples como entrar no estado de alegria, gratidão e amor por 5 a 10 minutos por dia podem produzir o que? Mudanças epigenéticas que significativas em sua saúde e no seu corpo. Eu tenho uma perguntinha. Será que você tem disposição? Será que você tem olha só, 5 minutos ou melhor, 15 minutos dividido em sessões de 5 minutos para sentir amor, gratidão, alegria no seu dia no seu dia para elevar o seu IGA que é aumentar o seu sistema imunológico? faz sentido? Ainda mais no momento atual? Então, deixa eu só ver aqui para onde que eu vou trabalhar com vocês até qual a página neste capítulo que eu tinha programado certo? Eu acho que eu vou ficar por aqui na próxima gravação nós vamos falar sobre a sua energia sua atenção o hormônio do estresse e talvez eu já entre aí no retomando a sua energia vamos ver aí que aí eu divido isso aí e a gente finaliza é muito grande esse livro é muito bom talvez eu divida aí em 3 a 4 partes aí vamos ver como é que vai ser você está curtindo isso aí? faz sentido para você? porque isso vai mudar a sua vida olha só vamos só acabar isso aqui só acabar esse tópico aqui que abriu novamente para onde para onde a atenção vai a energia flui como? onde você coloca a sua atenção é onde coloca a sua energia quando acorda de manhã e imediatamente já começa a colocar a sua atenção energia em todas as pessoas que tem que encontrar nesse dia nos lugares onde você tem que ir nos objetos que possui sua energia é o que? dividida toda energia criativa flui para longe de você então você manda fora para todas as coisas do mundo exterior que compete sua atenção celular laptop conta bancária academia filhos conges e tudo mais é óbvio que a sua atenção e energia da maioria das pessoas são direcionadas para o mundo externo material isso induz a pergunta quanto energia resta no mundo interno dos pensamentos e sentimentos para criar uma nova realidade? imagina olha que legal considere por um momento que cada uma das pessoas ou coisas a que você dá muita atenção é conhecida em sua vida porque você a experimentou como eu mencionei antes neste capítulo você tem uma rede neurológica neurológica do cérebro para cada uma dessas coisas como elas estão mapeadas em seu cérebro você as recebe e experimenta a partir do passado quanto mais experimenta mais automáticos e enriquecidos se tornam circuitos neuronais para cada uma das células porque a redundância a redundância de várias experiências continua reunindo e refinando mais e mais os seus circuitos assim você tem uma rede neurológica para o seu chefe uma rede neurológica para o dinheiro uma para o seu parceiro uma para os seus filhos para a sua situação financeira então olha para você ver como é que vai ficar a sua vida olha só que desenho interessante olha a divisão que fica tudo aquilo aqui que você tem que pensar no seu dia certo? é o que? é a comida é o exercício é o passado é o futuro é o problema é doença é roupa é compromisso é TV computador e-mail YouTube LinkedIn WhatsApp Twitter Instagram dor corpo rosto família amigos parentes putz meu olha como que fica a sua energia então quando sua atenção e sua energia portanto é dividida entre todas essas situações problemas objetos do mundo externo não sobraria energia para você colocar em seu mundo interno de pensamentos e sentimentos portanto não sobra energia para você usar para criar algo novo por quê? porque o modo como você pensa e sente cria sua realidade pessoalmente literalmente entendeu? o modo como você pensa e sente cria sua realidade pessoalmente portanto se você está pensando e sentindo de acordo com tudo o que conhece ou conhecido continua reafirmando a mesma vida de fato poderíamos dizer que sua personalidade não está mais criando sua realidade pessoal agora sua realidade pessoal cria sua personalidade seu ambiente externo controla seus pensamentos e sentimentos há uma equiparação biológica entre o seu mundo interno de pensamentos e sentimentos e o seu mundo externo a realidade passado presente feita de pessoas e objetos em lugares certos e tempos certos você mantém sua vida na mesma por quê? mantém a atenção que é os pensamentos e energia sentimentos na mesma situação enfim se o modo como você pensa e sente transmite uma assinatura eletromagnética que influencia todas as áreas da sua vida você transmite a mesma energia eletromagnética e a sua vida nunca muda podemos dizer que sua energia é igual a tudo em sua realidade passado presente você recria o passado no agora como você está vivendo mas essa não é a única limitação quando você coloca toda a sua atenção e energia no mundo externo e continua reagindo às mesmas condições da mesma maneira entra num estado de estresse crônico e esse estresse deixa o seu cérebro em estado de excitação constante o seu modo interno se desequilibra e o cérebro começa a trabalhar de maneira ineficiente e então você se torna menos eficiente em qualquer situação em outras palavras você se torna vítima de uma vida em vez de criar a sua e no próximo bloco nós vamos entender sobre o que? como a pessoa vive no modo de estresse e o que ela pode sair desse modo de sobrevivência bem como nós vamos aprender o que também deixa eu ver aqui saindo do modo de sobrevivência retomar sua energia para você certo? entendendo um pouquinho de ondas cerebrais e deixa eu ver o que mais e é isso então não perca no próximo vídeo nós vamos tratar sobre como você vive no hormônio dos estresses e o que você vai fazer para tomar toda essa energia para criar uma nova vida aprender como funcionam as ondas cerebrais beta alfa teta e se você quiser entrar na famosa onda de Deus curtiu esse vídeo de hoje? espero que sim nós estamos fazendo um estudo então assim é uma leitura detalhada para não passar só os pontos chaves que está fazendo sentido para que você se torne sobrenatural então assim eu quero que você entenda que isso é aula prática se você está aqui você quer se tornar sobrenatural você tem que entender todo o conceito porque senão o seu ego não vai acreditar que isso é possível essa mudança qualquer dúvida que você tiver me manda aqui no comentário o que você está entendendo disso aqui o que está sendo importante para a sua transformação tá bom? beijo bem grande no teu coração e nos vemos no próximo vídeo valeu!